O inverno está chegando e, pensando nas pessoas mais carentes, a Polícia Militar vai realizar uma campanha para a arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis para serem distribuídos em instituições de apoio do município. Para mais informações sobre a campanha, você pode ligar na Polícia Militar. O telefone é 3559 1033. Daqui a pouco, no Jornal TV Sul. Como parte do conteúdo estudado em sala de aula, alunos do CAIC visitam sede da TV Sul para conhecer o processo de produção jornalística. E, a seguir, cupim, lousas esburacadas e telhado danificado. Essa é a situação da Escola Estadual Alice Altran Dourado, em Guaranésia. Revoltados com essa realidade, estudantes fizeram manifestação nesta sexta-feira. Voltamos já, não saia daí! Há alguns anos, os alunos da Escola Estadual Alice Altran Dourado, em Guaranésia, assistem às aulas sem estrutura adequada. Como o antigo prédio estava em situação de alerta, foi construída uma nova escola, mas que, infelizmente, ainda não foi liberada para uso. Por essa razão, os alunos e professores da rede pública fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura de Guaranésia nesta sexta-feira. E veja logo após o intervalo. TV Sul recebe a visita de mais 100 alunos do CAIC para conhecer todos os passos da produção jornalística. O Jornal TV Sul volta já! A TV Sul recebeu ontem mais uma visita de estudantes da rede pública de ensino. Desta vez, os alunos do quinto ano do Centro de Atenção Integral à Criança, o CAIC, conheceram de perto o processo de produção jornalística da emissora. A semana foi de muitos destaques aqui no Jornal TV Sul. Na segunda-feira, a matéria de maior repercussão falou sobre arte e espiritualidade. O encontro de artistas de todo o Brasil que participam de um movimento chamado Folcolare aconteceu no Teatro Municipal. Há algum tempo, artistas deste movimento compartilham de um mesmo desejo, se encontrar para refletir sobre o papel do artista na sociedade. E Guaxupé teve o privilégio de ser escolhido como palco para este encontro especial. Na terça, você acompanhou detalhes da oitava sessão ordinária da Câmara Municipal. Na votação de um projeto de lei do Executivo, que sugeria a contratação de novos funcionários para o PSF e o PACS, com salários inferiores àqueles recebidos hoje pelos trabalhadores, levou a vereadora Tânia Rolim a considerar o projeto como inconstitucional. Embora o projeto tenha sido aprovado em primeira votação, alguns vereadores concordaram com a ideia de que as diferenças salariais apresentadas no projeto são reflexo de despreparo da assessoria do prefeito. O destaque de quarta-feira mostrou a nona edição do Encontro de Profissionais promovido por um colégio de Guaxupé. Estudantes do último ano do ensino médio e do cursinho pré-vestibular participaram de um bate-papo com profissionais de diversas áreas, relacionadas aos cursos que os estudantes prestarão no vestibular. De acordo com a diretora da escola, este momento serve de orientação para os alunos escolherem o curso adequado ao seu perfil. Na quinta-feira, outra reunião da Câmara esteve em pauta. Em sessão extraordinária, foi votado o projeto de revisão dos salários dos servidores públicos municipais. Desde o mês de fevereiro, foi aberta a discussão sobre o aumento dos salários. E após muitas reuniões, foi aprovado o reajuste de 5,83%, valor máximo proposto pelo prefeito. Os servidores ficaram insatisfeitos e, como meio de protesto, usaram o nariz de palhaço durante a reunião. Os funcionários públicos queriam reajuste de 12%. Ontem, você viu o destaque obtido pelo Rotary Club de Guaxupé em evento realizado na cidade de São Lourenço, no sul de Minas. Mais de 800 pessoas de 57 Rotary Clubes participaram da 38ª Conferência, que encerra o ano rotário 2008-2009. O Rotary Club de Guaxupé recebeu quatro prêmios durante a cerimônia, entre eles um que destacou o pioneirismo do clube guaxupeano em possuir um programa de TV e divulgar os projetos realizados pelos companheiros. E hoje o espaço foi aberto para a manifestação de alunos e professores da Escola Estadual Alice Altran Dourado, em Guaranésia. Há meses, eles aguardam a mudança para a nova sede da escola, que teve a obra concluída recentemente. Mas irregularidades na construção não permitiram a liberação do novo prédio para uso escolar. Diante deste problema e da situação precária da antiga escola, cerca de 400 estudantes protestaram em frente à Prefeitura do município, exigindo a solução para o problema. O Jornal TV Sul termina aqui. Outras informações você confere na edição de segunda-feira ou a qualquer momento em nossa programação. Obrigado pela audiência, um excelente final de semana a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho